45 pessoas foram presas durante uma operação policial de combate ao tráfico de drogas em Itinga. O detalhe é que mais de 500 pássaros foram prendidos aqui. O que é isso? Nossa, meu Deus. Houve apreensão de entorpecentes, armas, munições e dinheiro. Ah, o Fantônio vai trazer o resumo aí dessa operação em Itinga. 45 pessoas presas, Fantônio? É, Nicolamé, 45. É isso mesmo. A polícia teve que chamar um ônibus para poder levar todo mundo para a delegacia, né? Porque viatura não tem suficiente para carregar, para transportar 45 pessoas. Muito bem, a polícia militar recebeu informações, fez aquele levantamento consistente e contundente sobre a possibilidade de tráfico de drogas em um determinado local na zona rural, em determinados locais da zona rural de Itinga. Com ordem judicial aprovada, os militares foram até o local e acharam realmente uma pistola .40, pistola 9mm, espingarda, munições, carregadores e porções de droga, dinheiro, balanças de precisão. Até aí estava no script da operação. O detalhe é que em um determinado ponto, em um dos locais em que os militares chegaram para fazer o combate ao tráfico de drogas, o que funcionava lá? Linha de passarinhos, linha de pássaros. E aí eles apreenderam também 224, 12 gaiolas, 211 carregadores, 2.900 reais em dinheiro, 45 pessoas foram presas e esse, o tenente Eduardo Cardoso, hoje eu acertei o nome, viu? Eduardo Cardoso tem os detalhes. Foram cumpridos o mandato em três residências diferentes. Ao chegar em um sítio na cidade de Itinga, para o cumprimento desse mandato, a gente deparou com cerca de 50 pessoas em uma atividade conhecida como rinha de pássaros. Nesse local, a Polícia Militar conseguiu fazer a busca em todos os indivíduos e com esses foram encontrados três armas de fogo, sendo delas duas de fabricação industrial, cerca de 24 pinos de cocaína e duas porções de crack. Além disso, junto ao meio ambiente, realizou várias apreensões. A Polícia de Meio Ambiente, através do terceiro GT MAMB de Itaubim, em apoio aos 70 Batalhão, fizemos a apreensão de 525 pássaros da fauna silvestre brasileira, 12 gaiolas, as quais serão destruídas. É, Nicomé, isso aí é aquela situação, né? A polícia foi buscar o que pensava e a trouxe mais do que pretendia. Mas é assim mesmo, é o combate ao tráfico de drogas e também a crime ambiental. Lembrando que a legislação ambiental é bem mais rigorosa, viu, Nicomé? Pessoal aí, Lei 9.605, de 1998, artigo 19, pena de seis meses a um ano de detenção, mais 500 reais por pássaros. Cada pássaro que foi encontrado lá pode tomar uma punição. E agora, sabe entre os 45, quem é que, quem está envolvido com essa rinha de pássaros, com maus-tratos. Tem muita coisa para ser apurada ainda pela Polícia Civil de Araçuaí, Nicomé, Nicomé? Tá aí, Fão Antônio. É, eles que se entendam para lá, né?